Música Esse samba em português é pra acalmar A tristeza de ou não poder dançar Eu não perco a ilusão de poder voar, de poder voar Eu só sonho em cantar, dançar e cantar, dançar e voar Epa, sinta o tambor em minhas feias Herança africana que me alemua É tudo que eu quero para mim, pra mim Epa, sinta o tambor em minhas feias Herança africana que me alemua É tudo que eu quero para mim, pra mim, e para mim Música Uma samba em português para acalmar Música 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 Eu sonho com cantar, dançar e cantar, dançar e voar Eva, sente os tambores em minhas Herência africana que me eleva É tudo o que quero para mim, para mim Eva, sente os tambores em minhas veias Herência africana que me eleva É tudo o que quero para mim, para mim Para mim É 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 para mim